E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o João, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu já estava com saudade de vocês, muita gente ia me perguntar no direct por que eu parei de fazer vídeos, por que eu sumi. Na verdade é que eu nunca parei e nunca vou parar. Eu simplesmente estava reformulando o canal, reformulando as ideias, estudando bastante para passar conteúdo de qualidade para vocês, que vocês sabem que o conteúdo aqui é de extrema qualidade. E eu peço para vocês somente, cara, um like, um joinha, me siga lá no Instagram, mande suas dúvidas para mim no direct, eu vou responder todo mundo. E é isso aí, vamos para mais um vídeo de volta ao canal. Vamos lá! Rapaziada, eu vou ensinar para vocês agora como aumentar as vendas do seu Instagram. E se você já vende, você vai vender muito mais. E se você não vende, você vai vender agora. Esse aqui é meu perfil teste. Esse é um perfil de nicho. Quem acompanha o canal desde o começo sabe como é que funciona. Você cria um perfil para vender produtos de um certo nicho e você começa a fazer postagens. Aqui, como por exemplo, eu estou vendendo um curso de mangá do Hotmart, entendeu? Que é o método fanart. Então simplesmente eu fui no Instagram para postar desenhos de pessoas feitos a lápis, né? De desenhos mangá, entendeu? Então eu vou postando e vou vendendo o curso pelo link na descrição. Agora, por que muita gente não sai do lugar, cara? Tem uma coisa que se chama hashtags. E hoje eu vou ensinar para vocês como isso vai alavancar as suas vendas, cara. E vai fazer o seu Insta, cara, crescer muito e você vender muito mais. E a primeira coisa que você vai fazer é acessar esse site aqui, ó. Se chama Display Purposes. Esse é um site que ninguém conhece, porque coisa boa as pessoas costumam esconder ao invés de mostrar e ensinar. Nesse site aqui, ele te dá a opção de você pesquisar por hashtags e pesquisar pelo perfil. O que eu mais uso aqui é a função de hashtags que é muito poderosa nesse site. Então, você vai digitar uma hashtag relacionada ao seu nicho. Vou digitar, por exemplo, aqui, ó. Desenho, já que o meu Instagram é de desenho. Você vem aqui, seleciona Manual. Você pode selecionar Alto, você que sabe. Ó. E aqui já apareceu, ó. Várias hashtags sobre desenho. Tá vendo? Várias hashtags. Tem muitas hashtags, cara, que são gringas. Então, vou colocar um nicho aqui. Um nicho melhor. Tá vendo? Um nicho melhor aqui. Um nicho mais... Que vende mais. Um nicho mais famoso. Como, por exemplo, emagrecer. Vou dar um Enter. Digitei aqui a hashtag emagrecer. E ele te dá uma lista aqui, ó. E aqui vocês podem ver, ó. Que tem a relevância e a popularidade. Como vocês podem ver, a relevância é 100%. E a popularidade dessa primeira hashtag é 66%. E o que você vai fazer? Você não pode pegar uma hashtag muito famosa, igual essas. Por quê? Porque a sua postagem nem vai aparecer na timeline. A sua postagem nem vai aparecer lá, porque é uma hashtag muito famosa. E nem pegar essas daqui, ó. Tá vendo? Que são muito menos popular, cara. Que não vai nem... Não vai aparecer lá, mas não vai ter público. Você vai se atentar, ó. A sempre pegar, ó. As do meio, tá vendo? Ó. Tá vendo? Vai sempre atentar pegar as que não são nem muito famosas. E nem tão pouco famosas como essas de baixo. Tá vendo? Você poderia selecionar, ó. Essa aqui. Essa, tá vendo? Essa aqui, essa aqui. Essa aqui. Tá vendo? Ó. Nem tão... Nem tão muito famosas, nem tão pouco famosas. Entendeu? Essas seriam, cara. As hashtags certas pra alavancar o seu perfil. Porque o que as pessoas costumam fazer? É copiar a hashtag do concorrente. Vai lá na postagem, copia a hashtag, cola lá no seu. E é isso aí. Não, cara. Analisa bem, cara. Analisa bem. Porque são os detalhes que faz você vender. Que faz você alavancar as suas vendas. E você pode digitar lá em cima também. Outros exemplos. Como perder peso. Como perder barriga. E você vai salvando num bloco de notas. Entendeu? Essas hashtags que você vê que não são muito famosas e nem tão pouco famosas. Entendeu? Vou dar um... Ó. Nove tags selecionadas. Você dá um copy mod aqui, ó. Elas aparecem aqui já, ó. Pra você copiar. Tá vendo? Você vai lá e cola no seu bloco de notas. Colei aqui, ó. No bloco de notas. Tá vendo? E você pode ir salvando as hashtags. Aqui no bloco de notas. Tá vendo? E quando você fizer a postagem no seu Insta. Você cola lá na imagem. Essas hashtags. Tá vendo? Então. Vamos voltar lá. Que não acabou ainda. Agora, eu vou te mostrar, cara. Algo excelente, cara. Algo extraordinário. Você vem aqui, ó. Em Gap. E aqui você vai digitar o seu nicho. Eu digitei emagrecer. E vou dar um Enter. E cara, aqui ele te dá milhares de ideias. De hashtags. Cara, que ninguém quase teria essa ideia. Entendeu? Ele te dá vários aqui, ó. Relacionado a emagrecer. Ele te dá um mapa completo, ó. Dá motivação. Entendeu? Dá um mapa completo, ó, cara. Treino, tá vendo? Nutrição. Comer bem. Aqui ele te dá vários outros tipos de hashtags, cara. Que, às vezes, o seu concorrente, ele não tá usando. Ninguém tá usando. Entendeu? Aqui, você digita seu nicho aqui em cima. Ele dá todas as hashtags relacionadas ao seu nicho. E até pessoas que são top one no nicho. Aqui, ó. Como tipo o blog da Drica. Tá vendo? Pessoas que as hashtags, cara, estão bombando demais. Tá vendo? Esse site aqui, cara. Ele é excelente. Ó, qualidade de vida. Bem-estar. Tá vendo? Ele te dá um mapa completo. Ó, determinação. Ó. Tá vendo? Ele te dá um mapa completo, cara. Ó. Antes e depois. Tá vendo? Ele te dá um mapa, cara. Simplesmente um mapa de todas as ideias e hashtags que tem. Então, rapaziada. Pesquisa com calma. Faz uma pesquisa completa. Aqui você também. Ó, as melhores hashtags, ó. Vamos ver carregando aqui, ó. Você vem aqui, ó. Em language. Tá vendo? Vamos em português aqui, ó. Vocês veem as melhores hashtags do Brasil, ó. Love, amor, Brasil, moda. Tá vendo? Vamos descendo mais pra baixo aqui, ó. Bom dia. Adeus. Boa noite. Tá vendo? Jesus. Você vê as melhores hashtags do Brasil. As que são mais bombadas aqui. E o que que eu faço, cara? Eu simplesmente venho aqui. Faço uma pesquisa de hashtags que não são nem muito famosas, nem tão pouco famosas. E o que que eu faço? Eu vou no meu Instagram. E eu colo essas hashtags na descrição das minhas fotos. Aqui, ó. Tem outras hashtags. Tá vendo aqui, ó. Esse Instagram aqui. Ele é antigo. Eu não fazia isso nesse Instagram. Eu nunca fiz isso nesse Instagram. Entendeu? Porque ele é antigo. Só tô dando um exemplo dele aqui. Entendeu? Você cola na sua foto. E o que você vai juntar essa estratégia com qual? Com a do Everlike. Pra quem não sabe o que é o Everlike, no primeiro vídeo do meu canal eu ensino a usar. É essa extensão aqui que ela dá likes em perfis do Instagram. E quando ela dá like, a pessoa vem no seu Instagram, visita e segue você de volta. E cara, o que muita gente me fala é que tava levando um bloqueio, é que tava dando shadowbump. Mas o que acontece? A pessoa não percebe que a ferramenta, ela é um cumprimento, cara. A ferramenta é pra ela te ajudar em segundo plano. Não é pra ela fazer tudo. O que as pessoas querem é que a ferramenta faça tudo. Simplesmente ele faz um Insta, enche a ferramenta pra dar like lá e deixa lá e vende. Não, cara. A ferramenta é só pra dar uma ajudinha pra você. Não é pra ferramenta fazer tudo, cara. Porque aí sim você vai acabar sendo bloqueado mesmo. O que eu faço? Eu dou uma DDTask aqui, ó. Ó, like e b-tags. Vou colocar uma tag relacionada ao meu nicho aqui, ó. Desenho, tá vendo? Desenho. Aqui eu não deixo sem, cara. Pra que sem? Pra que tudo isso? A ferramenta é só pra ela te ajudar. Ela é um cumprimento. Ela não vai fazer tudo, entendeu? É melhor te dar uma ajudinha do que você fazer tudo sozinho. Eu deixo aqui, ó. 20 ou 30 likes por dia, ó. Ó, 20 ou 30 likes por dia. Tá vendo? Desse desse jeito aqui. Desse desse jeito, cara. E aí, se dá um save, ó. Ela só é um cumprimento, cara. Ela só é um cumprimento, cara. O Instagram, ele vai te bloquear. Ele vai fazer as coisas se você abusar. Você não pode abusar. A ferramenta, ela não faz tudo, ó. Ela já vai começar, ó. A dar like, tá vendo? Só que, cara. Usa hoje, fica sem usar amanhã. Entendeu? Não abusa das coisas, ó. 100 likes por dia. Ó, deu 100 likes hoje. Não usa a ferramenta amanhã. Deixa pra usar outro dia, tá vendo? Que ela vai começar, cara. A dar like automaticamente. É, nos posts. Nos posts. É, que aparecem aqui, ó. Tá vendo? Na timeline, cara. E ela funciona até hoje ainda. E eu uso ela até hoje ainda, cara. Por incrível que pareça. E essa fica a dica, cara. Une esse site aqui, ó. No seu Insta aí, ó. Esse site é muito bom. Ele vai te ajudar muito, cara. E ele é totalmente grátis. É muito difícil você achar sites desse jeito, grátis. Entendeu? Une esse site, cara. Com essa ferramenta, sem abusar dela, óbvio. Entendeu? Sem abusar da ferramenta. Vamos deixar aqui, ó. Tipo 20, tá vendo? Dá um 20 nela. Ó. Post, engajamento, ó. Aqui tem uma qualidade, mixado, engajamento. Tá vendo? Dá um save, cara. E segue o seu trabalho. Segue o seu trabalho. Só que se lembre que a ferramenta, ela é um comprimento. Ela não vai fazer tudo. Não é pra ela fazer tudo. É só pra ela te dar uma ajudinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado mesmo pela sua atenção. Me desculpe aí se eu não posto o vídeo já faz algum tempo. Mas agora eu tô de volta com o novo conteúdo. De volta com vocês de novo. Muito obrigado. Qualquer dúvida, me chamem lá no Instagram. E até a próxima. Tchau.